Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias Imprudência dos condutores é a principal causa dos acidentes de trânsito no Pará Saúde bucal ganha cada vez mais atenção dos idosos O Dia Mundial de Saúde e o Combate ao Diabetes Saiba como funciona a modalidade da educação à distância Plantas medicinais são alternativas para muitas doenças Hoje é quinta-feira, 7 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito De acordo com dados do Detran aqui do Pará As imprudências do condutor vêm crescendo nos últimos anos E são as principais causas de acidentes no trânsito Por ano, mais de 40 mil pessoas morrem devido a má conduta Na reportagem de Tamela Almeida e Alexandre Lobato Você acompanha dados atualizados das imprudências de trânsito do estado do Pará De acordo com algumas pesquisas, os acidentes de trânsito São uma das principais causas de morte no Brasil A rotina de se locomover nas vias está se tornando um hábito perigoso Todos os anos, mais de 42 mil pessoas perdem suas vidas Por conta dos acidentes de trânsito Isso está relacionado à má conduta dos motoristas Estatísticas do Detran nos últimos anos Vêm seguindo uma certa temática Que o condutor parense tem, digamos, de certa forma acelerado demais Eles têm recidido muito a sua velocidade Nós temos identificado que a cada 100 frações 48 aproximadamente são por excesso de velocidade Nós temos vários órgãos de trânsito União, Estado, Município Que tem a questão do radar eletrônico Para a questão de velocidade As pessoas infelizmente estão levando esse comportamento inadequado Nós sabemos que o excesso de velocidade pode gerar A graves acidentes, não só a questão do dano patrimonial Mas até a questão de vidas Quando você excede a velocidade Você não coloca em risco só a sua vida como condutor Mas todas aquelas pessoas que estão transitando ali naquela via pública Além do excesso de velocidade Avançar o sinal e andar sem capacete Também são infrações com altos números É, sem dúvida é a questão da motocicleta Nós temos em segundo lugar o avanço de sinal Em linhas gerais Mas em terceiro lugar, em quarto A questão da falta do capacete Em terceiro lugar o motorista O condutor da motocicleta sem capacete Em quarto lugar o passageiro Infelizmente houve um crescimento nos últimos anos da motocicleta Mas as pessoas, mesmo com esse crescimento Elas não se atentaram para a questão do capacete Que é um elemento de segurança E é fator determinante para grandes acidentes no trânsito Em virtude do capacete ser um item de segurança De acordo com o Detran Pará A evolução das imprudências É uma preocupação constante do órgão Uma linha geral, né? Nos preocupa muito a evolução do comportamento do condutor paraense Ele vem, infelizmente, acompanhando o comportamento inadequado do brasileiro Então o paraense também A sede tem se incidido muito na velocidade Não aparece no ranking das cinco primeiras A questão da bebida Mas nós sabemos que a bebida alcoólica É um fator realmente determinante para as cintas de trânsito Então nós estamos intensificando o Estado E demais órgãos de trânsito A questão da fiscalização E a questão da prevenção e da educação Só que não adianta nada Todo esse esforço, né? A divulgação Dessas condutas, comportamentos inadequados Se as pessoas, os condutores Não fizeram realmente sua parte Muitos condutores têm a consciência da infração Mas ainda assim as cometem Nós identificamos que o condutor Ele tem a consciência Ele sabe a informação Quando abordado em fiscalização Quando questionado por alguém Até no hospital, infelizmente Ele diz que ele tem conhecimento Ele tem consciência Que ele precisava usar o capacete Mas ele alega fatores outros, né? Como calor Era andar uma distância percorrida pequena Para não fazer utilização E ele acaba colocando em condutas inadequadas Sua própria vida em risco A atenção é fundamental na hora de andar no trânsito Isso, sem dúvida Principalmente excesso de velocidade Quando nós vamos, por exemplo, para as estradas Rodovias onde a velocidade é um pouco maior Um acidente em uma colisão Geralmente nas estradas Ela é uma colisão frontal E, fatalmente, pode gerar um número de óbito muito maior Então, realmente, o Detran faz o alerta Para que as pessoas realmente Tenham uma conduta no trânsito mais adequada Porque, como eu frisei ainda há pouco Não adianta todo um esforço legal do Estado Para prevenir e reprimir Se a população realmente não fizer a sua parte Você está colocando em risco a sua vida Então, é importante uma conduta adequada no trânsito O tempo é de retração e pouca venda A crise obriga muitos empresários A repensar seus métodos e preços Os dados são da Serasa Que indicam retração no comércio E registra o pior trimestre da história No mês de março, o movimento de consumidores em todo o país Caiu 1,5% em comparação a fevereiro Em relação a março do ano passado A queda foi de 9,2% De acordo com a Serasa O primeiro trimestre de 2016 Apresentou os piores números já registrados no comércio A atividade varejista caiu 8,5% Em comparação ao mesmo trimestre de 2015 Os setores que apresentaram queda de consumo Foram os de móveis e eletroeletrônicos Informática, supermercados Alimentação e materiais de construção A expectativa de vida aumentou nos últimos anos As pessoas estão mais cuidadosas com a saúde física e mental Praticam atividades físicas Mantém uma alimentação balanceada Entre essas preocupações O cuidado com a saúde bucal Está ganhando cada vez mais atenção pelos idosos Os cuidados com a higiene da boca Começam desde muito cedo E devem acontecer até o fim da vida No processo de envelhecimento Não há necessidade de perda dos dentes Mas é o que acontece na maioria dos casos Então quando a odontologia se propõe A cuidar dos idosos Como uma nova especialidade reconhecida Tem algumas particularidades específicas Do envelhecimento que precisam ser consideradas Então desde a postura Do atendimento em si odontológico Mais aos cuidados ali em relação a fluxo salivar Que diminui Ainda temos uma grande quantidade de idosos Com perdas dentais Então isso interfere na mastigação Na alimentação Se a pessoa não tem todos os dentes A dificuldade já até de se alimentar Que interfere na saúde geral Do próprio idoso As perdas dentárias São causadas por diversos fatores Mas historicamente São consequências de tratamentos agressivos Então a perda dental Esse mito de que envelhecer Se perde os dentes Não, tem como a gente cuidar E se manter Como hoje a gente já tem tido Idosos Com elementos dentais Embora como a maioria das pessoas Que hoje chegam ao nosso serviço Com 60, 70 anos Vem de uma prática odontológica Muito mutiladora Onde os tratamentos Tem caso de dor O tratamento de escolha era a extração Com o envelhecimento populacional Nós temos aí as pessoas Que tendem a chegar Na fase da terceira idade Com todos os dentes Dentes saudáveis Com o passar dos anos Os dentes vão ficando mais frágeis E sem os cuidados adequados As pessoas acabam perdendo alguns dentes Daí é necessário usar prótese É nesse momento Que o cuidado com a higiene bucal Deve ser redobrado A primeira coisa que a gente pensa Em relação a usar a prótese Que a prótese seja realmente Feita com orientação do cirurgião dentista Então as próteses Elas são moldadas Individuais E servem unicamente para aquela pessoa Então a primeira coisa é isso As próteses estando bem adaptadas O cuidado é em relação à higienização Tirar a prótese Fazer a higiene dessa prótese Limpar também a cavidade bucal Porque uma incidência que existe No uso de prótese E em alguns idosos Que tem às vezes dificuldade De fazer a higiene A própria pega da mão É diferente É das lesões fúngicas Aparecem muitas lesões Assim que podem acometer E acarretam as doenças sistêmicas Seu fortunato começou a procurar O dentista há pouco mais de um ano Hoje está fazendo o molde da prótese Para ajudar na alimentação Se eu ficar sem a dentadura Deus me defende Como é que eu vou comer? Não posso comer nada Aí agora depois Eu já tenho até cuidado para comer Não como as coisas na rua Só em casa mesmo Seu Valentim sempre se preocupou Com a higiene bucal Mas acabou sofrendo perdas Mesmo assim Não se acomoda Escove os dentes Sempre aposta Há refeições Os cuidados com a saúde bucal Na terceira idade Devem ser rotineiros Como em qualquer outra idade Não há o que se envergonhar Ou temer É importante buscar sempre A ajuda profissional A odontologia está pronta E preparada Para atender todos os idosos Que não se sintam assim Às vezes Com receio de procurar o tratamento Envelhecer É saudável É bom E podemos manter o sorriso E manter a nossa integridade De alimentação E de comunicação Que estar Ter os dentes Na fase idosa É importante Para ter uma qualidade de vida saudável A coordenadoria De enfrentamento Ao tráfico de pessoas E ao trabalho escravo Da Secretaria de Estado De Justiça E Direitos Humanos Lançou um projeto Com alunos De três escolas De Belém E Ananideua Com a finalidade De contribuir No processo De cidadania Dos alunos Da rede pública De ensino E promover A consolidação Da rede de enfrentamento Ao tráfico de pessoas Tamela Almeida Conversou com a representante Da Seju DH Sobre o assunto Marcos Para falar um pouco mais Sobre o projeto Direitos Humanos em Cena A gente conversa agora Com a Janete Gomes Que é assistente social Da Seju DH Obrigada Janete Por conversar conosco Qual é o principal objetivo Desse projeto Que vocês lançaram Agora esse mês de março É trabalhar Com os adolescentes Disseminando informações Através da arte cinematográfica Para o enfrentamento Ao tráfico de pessoas Agora Mas como é que vai ser feito Esse projeto Na prática Dentro das escolas A gente vai trabalhar Durante o ano letivo Das escolas Já iniciamos Hoje inclusive Na semana pedagógica De uma das escolas Que foram escolhidas Vamos ficar até dezembro E durante o ano Vamos levar Sete temáticas Que são transversais Ao tema do tráfico de pessoas E aos direitos humanos E vamos trabalhar Com os equipamentos Que tem dentro da escola Porque a ideia É trabalhar O potencial Que essa escola tem Rádio escola Jornais O blog Se tem grupo de teatro Se tem grupo de danças Com os adolescentes Então através Do potencial Que a escola tem A gente vai levar O debate Rodas de conversas E as sessões de cinema Agora além da Seja o DH Quais são os outros Órgãos envolvidos E como é que eles vão Fazer essa parceria Com vocês? A gente já realizou Uma reunião Vai ter outra reunião E já está firmada A parceria Com o FPA Por exemplo Através da Faculdade de Psicologia A gente já tem Uma previsão De fazer também Com a escola De teatro e dança Da UFPA Aí nós temos A segurança pública Através da DAVE A gente tem A delegacia Da Polícia Federal A gente tem O pessoal Da CST Secretaria de Assistência Emprego e Trabalho Nós temos O pessoal Do Propaz Que está junto Com a gente também A Seduc Que é a principal parceira E a gente está fazendo Outros reuniões De articulações Temos também A Sociedade Civil Como a Só Direito A Unipop Que também estão Dando apoio Para a gente Agora Janete Esse é um projeto Piloto Mas tem Planos de expansão Para outras escolas Do Estado? A ideia é que A partir da avaliação Do projeto No final Verificando os pontos Positivos Negativos O que deu certo É justamente A gente ir Para outras escolas Porque Eles serem protagonistas Dentro da escola Trabalhando os equipamentos Que já existem Para a gente poder Passar para outras escolas Não ficar apenas nela Mas a gente Pretende expandir No futuro sim A partir das avaliações Que a gente pretende fazer Depois que o projeto acabar Agora é importante Janete ter Projetos como esse Justamente para chamar A atenção dos direitos humanos Que é um assunto Que está cada vez mais Pautado hoje em dia Com certeza E trabalhar com os adolescentes Porque dentro Dos dados Que a gente tem Na secretaria A gente percebeu Que vem aumentando o índice Na faixa etária Entre 15 e 18 anos Desse adolescente Então a ideia É trabalhar justamente Com eles E ao máximo Trabalhar essas linguagens Artísticas Para chamar a atenção Dos adolescentes Para eles poderem Se envolver E passar para outros Alunos dentro da escola Também Tá certo Então obrigada Janete Pelas suas informações Marcos É com você E agora vamos falar Chegou no sentido São Brás Em trocamento Fluiu normalmente Outra manifestação Também interditou Vias de trânsito Estudantes da escola Estadual Santana Marques Realizaram um protesto E interditaram Um trecho da avenida Augusto Montenegro Na manhã desta quarta-feira No conjunto Panorama 21 Aqui em Belém Os alunos Reivindicam A reforma do prédio E reclamaram Da falta de cadeiras Suficientes Para as salas de aula Banheiros sujos E a área externa Também sem serviço De limpeza Além da falta De merenda escolar Segundo a Seduc Há um orçamento Aprovado No valor de Um milhão E duzentos mil reais Que passa por uma adequação E que as obras Do prédio Devem ser iniciadas Ainda neste semestre Ainda de acordo Com a Secretaria De Educação O problema Da merenda escolar Será resolvido Ainda esta semana Na entrevista De hoje Estreamos O quadro Sobre profissões A professora Márcia Bentes Conversa com Patrícia Nascimento Falando sobre O profissional De recursos humanos Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos A nossa entrevista De hoje Vai falar Sobre recursos humanos Muitas pessoas Têm dúvidas Em relação Ao mercado De trabalho Em relação Ao comportamento No seu emprego Na sua atividade E para gerenciar Essas questões Relacionadas A atividade Profissional A gente tem Um profissional Que é o gestor De recursos humanos Inclusive Uma área Que está ganhando Novo espaço Inclusive Nas academias Nas universidades E nas faculdades Para ajudar A gente a entender Um pouco Como funciona Essa atividade Do gestor De recursos humanos Nós vamos Entrevistar A professora Márcia Bentes Que é especialista Nessa área E é professora Também da universidade Muito obrigada Professora Pela sua presença Hoje aqui conosco Queria que a senhora Começasse explicando Um pouco Como é que se dá Essa atividade Qual é o papel Desse profissional No mercado de trabalho Bom dia Eu agradeço O convite A profissão De gestão De recursos humanos Ela Como outras Tem um papel Fundamental Dentro das organizações E hoje A gente sabe Que as pessoas São O maior recurso Que uma organização Pode ter Por quê? Porque As organizações São feitas com pessoas Pessoas de especialidades Diferentes O gestor De recursos humanos Que normalmente Trabalha Na área De RH Dentro do RH Das empresas É responsável Por vários processos Como por exemplo Recrutamento E seleção Treinamento E desenvolvimento Ambiência De novos Colaboradores Dentro da empresa É responsável Também Pela questão Do clima E da cultura Organizacional De fazer com que O clima Dentro da organização Seja o melhor possível Para que as pessoas Se sintam felizes Motivadas E tenham o prazer De fazer o melhor possível Dentro da organização Também A área De avaliação De desempenho A área De Enfim Elas são inúmeras Dentro da RH E esse profissional Ele é responsável Por isso De captar Os melhores talentos Do mercado Trazer para dentro Da empresa Dentro da estratégia Da organização Então Além disso O RH Também é responsável Pela folha De pagamento Admissão Demissão A questão Dos encargos Sociais INSS Fundo de garantia Que são arrecadados O imposto de renda Que é retido na fonte Arrecadado Transferido Para os órgãos Competentes Então A importância Desse profissional É que ele Precisa Além de ser Competente De ter conhecimento Ser responsável Também Porque não se pode Perder prazo Dentro das organizações O gestor de RH Ele atua Não somente Nos RH Das empresas Públicas E privadas E hoje Vale a pena Informar Que existem Concursos públicos Que abrem vagas Para o gestor De recursos humanos Mas além Dessa atuação No setor público E privado Ele pode também Atuar Em empresas Que fazem Recrutamento Fazem recrutamento E seleção Para outras empresas Então ele pode Ter a própria Empresa dele De recrutamento E ser Um profissional Autônomo Ser um empresário Pode ser Um servidor público Pode atuar Dentro das empresas Como funcionário Da iniciativa privada E Pode trabalhar Não somente Na área De recursos humanos Mas também Dentro de outros Departamentos Da organização Gerindo equipes De trabalho Então o leque De opções Ele hoje Ele existe E tem várias Alternativas Para esse profissional Agora professora Eu falei no início Que esse profissional Também está ganhando Espaço Dentro das academias Dentro da universidade Das faculdades Porque existem agora Cursos especializados Na formação Desse tipo De profissional Específico Não apenas Administradores Que tem uma função Mais geral Dentro da empresa Mas específicos De recursos humanos Isso No passado Se fazia Faculdade de administração Como eu mesma fiz E se procurava Uma especialidade Dentro Da área De administração Hoje em dia Existem cursos De graduação Tecnológica Que são específicos De determinadas áreas Como o curso De gestão De RH Que o profissional Ele entra Para fazer um curso Rápido Dentro das faculdades O que a gente encontra O aluno Que já é da área De recursos humanos E que veio estudar Porque ele precisa Ter mais conhecimento Ou as pessoas Que gostam Da área De pessoas E que querem Adquirir o conhecimento Para ingressar Na área de RH Então Nas faculdades públicas Eu desconheço Se há o curso Já sendo oferecido Mas nas particulares Como é o caso Da que eu faço parte Nós oferecemos E é um curso Bastante procurado Pela manhã Pela noite Então a gente consegue Formar essas turmas Porque existem pessoas Que tem disponibilidade De estudar pela manhã E trabalham Tarde e noite E existem pessoas Que preferem estudar A noite Porque atuam Nas organizações De manhã e à tarde Então sempre há Procura por esse curso Porque todas as empresas Precisam ter um RH Estratégico Qualquer tipo de empresa Precisa ter um RH E a gente sabe Da importância De se valorizar As pessoas Dentro da organização Então o RH É o responsável Por fazer essa valorização Por descobrir talentos Por fazer transferência Quando um profissional Não está bem Onde ele está trabalhando Ele quer trocar Ou então ele fez um curso Para trabalhar Numa outra área O RH é o responsável Por fazer Essa permuta Ou então a promoção Desse funcionário Para que ele fique Confortável Dentro da organização Identificar a melhor Qualificação do profissional Também O talento dele Porque às vezes A gente estuda Para uma coisa Mas descobre Que pode fazer outra também Então quando a pessoa Encontra Com aquilo que gosta De fazer É o casamento perfeito É a fome Com a vontade de comer E aí ela se desenvolve Ela produz muito Ela fica motivada Isso de gostar Do que faz Também É fundamental E também se refere A esse próprio profissional De recursos humanos Para cada profissão As pessoas têm um perfil Para assumir determinadas profissões No caso do recursos humanos Qual seria o perfil Do profissional Da pessoa que deseja Entrar Ingressar nessa área Bom Essa pessoa precisa gostar De pessoas Porque existe Habilidade Para tantas coisas Existem pessoas que gostam Mais dos bichinhos São as pessoas Que atuam na área De biologia De veterinária Existem pessoas Que gostam de pessoas Existem pessoas Que gostam de números De cálculos Então existe Uma série De diferenças Então para trabalhar Com RH Você precisa gostar De pessoas Ter aquele atendimento Diário Aquele entendimento Fazer explicações Explanações Então esse profissional Precisa gostar De pessoas Precisa gostar De se atualizar De estudar Porque hoje Nós estamos Na era Da informação E do conhecimento Então a gente precisa Estar o tempo todo Se atualizando As leis se modificam As regras se modificam E a gente precisa Estar se atualizando Para conseguir Passar essas informações Para o nosso público Agora Em relação a questões Trabalhistas Salariais De mercado mesmo De trabalho Para esse profissional As respectivas São animadoras Para quem deseja Entrar nessa área Profissora Sim São animadoras A pessoa pode Galgando Assistente De recursos humanos Gerente De recursos humanos Diretor De recursos humanos Existem empresas Que tem vice-presidente De recursos humanos Então quanto mais Especialista A pessoa é na área Quanto mais atividades Ela desenvolve Mais condições Mas ela tem de galgar Melhores salários Então certo Muito obrigada professora Pela sua participação Hoje aqui conosco A gente lembra você De casa Que você sempre pode Participar aqui Do Nazaré Notícias Você pode sugerir temas Aqui para as nossas Entrevistas O número é o 988023444 Você nos envia Uma mensagem Via WhatsApp E a gente recebe Adota sua sugestão Aqui no nosso jornal Diariamente A professora Márcia Vai agora participar Com a gente Todas as semanas Desse quadro Sobre profissões Então fique ligado Você pode enviar Sua sugestão Marcos Obrigado Patrícia Obrigado professora Márcia E você pode sugerir temas Para as nossas entrevistas E reportagens É só enviar Para o nosso WhatsApp Pelo número 988023444 E assim fazer parte Da produção Do Nazaré Notícias 988023444 E você acompanha Ainda nesta edição O Dia Mundial da Saúde E o Combate ao Diabetes Saiba como funciona A modalidade da educação À distância Plantas medicinais São alternativas Para muitas doenças Voltamos com o Nazaré Notícias Falando sobre saúde Hoje celebra-se O Dia Mundial da Saúde Por isso vamos falar Da importância De se ter Uma vida saudável O que pode ajudar A prevenir Uma doença silenciosa Que com o passar do tempo Traz muitos problemas A saúde da população O diabetes As estatísticas mostram Sua evolução Um a cada 11 adultos No mundo Possui a doença E para conscientizar A população Sobre os riscos Dos diabetes A Organização Mundial Da Saúde Escolheu a doença Como tema De acordo com A Federação Internacional De Diabetes Até o ano passado Cerca de 415 milhões De pessoas Foram diagnosticadas Como diabéticas O que significa Que 1 em cada 11 adultos No mundo Tem a doença E 1 a cada 7 partos Se agrava Por diabetes gestacional O diabetes É uma doença hereditária A pessoa já nasce diabético É uma lâmpada apagada Que um belo dia Essa lâmpada acende E tem basicamente 3 coisas Que acendem essa lâmpada Os 3 P's Que eu sempre costumo dizer Peso Parado E preocupado Então é uma lâmpada apagada Que um belo dia Se acende Essa lâmpada acende E esses 3 P's Fazem com que Essa doença Se manifeste na pessoa A estimativa aponta Que em 2040 642 milhões De pessoas Sejam diagnosticadas Com a doença Uma doença silenciosa Que requer Atenção aos exames Seu Antônio Por exemplo Que está aqui ao meu lado Só descobriu Que era diabético Quando precisou Ser hospitalizado Seu Antônio Conta pra mim Como foi Essa história O senhor precisou Ir ao hospital E no hospital O senhor descobriu Que estava com doença Verdade Aí eu passei 15 dias De um tipo de Problema que apareceu Em mim Após eu Ficar Me liberar E lá E depois de Uma semana Que veio Eu tornei Retornar Que foi descoberto Essa doença Da diabetes Os exames São importantes Porque embora A doença não tenha cura Pode ser controlada Seu Antônio Seu Antônio Tem o cuidado De fazer esse controle O diagnóstico Mudou a sua vida Mas para melhor Bem, isso aí Eu tive que cortar O cigarro A bebida Exagerada Que eu fazia na época A alimentação Também Que não tinha controle As coisas gordurosas Tudo quanto era de gordura Qualquer coisa Está desoliva Então isso aí Eu evitei E agora Eu não sinto mais falta Atualmente Levando comida Quer dizer A minha alimentação É controlada E a prática De atividade física Também O senhor faz De vez em quando Cerca de 3 dias Na semana Uma atividade Isso, com certeza Além de andar de bicicleta Que é a condução Que eu gosto De andar E dou Às vezes Nem todo dia Uma caminhadazinha Aqui na avenida E às vezes Também faço Meus trabalhezinhos Meus biquinhos De serviço Para me manter É isso Há 3 anos Desde quando descobriu A doença Seu Antônio Faz uso Da insulina Porque a pessoa Tem que ter em casa Para não estar Tem que fazer A vexame E pronto-socorro E a carga do diabetes Nem todo dia Funciona assim Para dar Só em 15, 15 dias E a pessoa Tem que comprar Aqueles materiais Que é A canetazinha Que é um preço razoável A pessoa tem que fazer isso E a fita Agulha Aquele aparelhozinho Para tirar a glicose Os medicamentos Também são importantes Para o controle da doença Mas devem ser Prescritos pelo médico O tratamento do diabetes Na fase inicial Se baseia na alimentação saudável Você mudar seus hábitos alimentares E numa atividade física Porque a gente sabe Por exemplo Que a atividade física É um potente elemento Para queimar sua glicose O combustível Do nosso organismo É o açúcar Que no caso do diabético Não está sendo queimado Então quando você Bota o carro Para andar Ele queima gasolina Quando você Bota o seu organismo Para se movimentar Fazer principalmente A musculação terapêutica Você com isso daí Está fazendo Que haja queima Da sua glicose Dos seus músculos Então na fase inicial Do tratamento do diabético O que o paciente Menos precisa É do médico Ele mais precisa De uma nutricionista E de um educador físico Que vai fazer Essa parte inicial Do tratamento Em Belém A Casa do Diabético É uma instituição Que ajuda na conscientização E no tratamento De pessoas diabéticas As pessoas devem ligar Para a nossa organização A Casa do Diabético Atende no horário comercial O telefone é 32 28 25 90 As pessoas ligam E agendam As suas consultas E consequentemente Serão atendidas Na quarta-feira As consultas ocorrem Toda quarta-feira A partir das 14 horas Começam as consultas Certo é Sob controle Não exagerar em nada É até melhor ainda Por exemplo Quem deram essas pessoas Não é porque Eu sou de lá Da Casa do Diabético Porque lá Tem várias pessoas Para orientar as pessoas Eu espero que as pessoas Procure aquela casa lá Que é muito gostoso Aquela remandade Aquelas pessoas Que vão tratar De nós lá Sem nenhuma missão De nada O que é que a pessoa Cure A pessoa fica feliz Quando tem um Que está com Agricórdia de 300 E quando chega 200 A pessoa bate palma E incentiva aquelas pessoas Faltando menos de um mês Para o final do prazo 29.566 contribuintes Entregaram a declaração Do Imposto de Renda Pessoa Física De 2016 No Acre Segundo a Delegacia Da Receita Federal Do Estado Os dados Correspondem A 38% Do total Esperado Pelo órgão Para este ano E segundo a receita 77.737 declarações Devem ser entregues Até o final do prazo No dia 29 de abril Devem entregar a declaração As pessoas físicas Residentes no Brasil Que receberam rendimentos Tributáveis superiores A R$ 28.123,91 em 2015 E você acompanha agora A previsão do tempo Para amanhã na Amazônia Em breves Na região do Marajó O tempo ficará nublado Com possibilidades de chuva Ao longo do dia A temperatura mínima É de 24 graus E a máxima de 30 Em Santa Maria do Pará No nordeste do Estado O tempo ficará encoberto Com chuva forte o dia todo A temperatura mínima É de 25 graus E a máxima de 29 E em Macapá No estado do Amapá O sol aparece entre nuvens Mas com a possibilidade De chuva fraca A temperatura mínima É de 24 graus E a máxima de 31 Música O ensino à distância É uma modalidade Muito procurada atualmente Entre cursos de bacharelado Licenciatura E técnico superior O Brasil soma mais de 1 milhão A modernidade Junto com as suas tecnologias Vem conquistando cada vez mais A rotina da sociedade Ela é tão expansiva Que vários tipos de cursos Como os de graduação Estão aderindo a este tipo de ensino O curso da modalidade à distância Ele é ofertado De maneira 100% virtual As aulas estão todas disponíveis Na plataforma O aluno não tem uma rotina De procurar a instituição Para assistir suas aulas Ele vai assistir Aonde ele estiver Basta ter acesso à internet Como é que essas aulas São ministradas As aulas são ministradas Através de duas modalidades Conteúdo online Que são os slides de leitura O aluno que tem o hábito de ler Pode estar acessando esse método E também as teletransmitidas Que são os professores Responsáveis por cada disciplina Irão ministrar as aulas O diferencial é que já estão todas gravadas E o aluno assiste quantas vezes ele quiser Sejam bem-vindos A nossa primeira aula Da disciplina Contabilidade Pública A flexibilidade de horário A rotina de estudos próprios E baixo custo São alguns dos benefícios Que os alunos adquirem Com o ensino à distância A gente ainda tem Essa resistência de mercado Mas o EAD Ele vem crescendo muito É uma modalidade de ensino Muito procurada No nosso mercado A nossa rotina De qualquer brasileiro De qualquer pessoa É muito agitada Hoje em dia A gente tem que trabalhar Tomar conta de família E não tem às vezes Tempo para estudar Então a gente consegue Conciliar a nossa rotina de estudo E de vida pessoal Marilda e Vanessa São alunas do ensino à distância E para elas A questão da flexibilidade Foi um ponto positivo Na hora de se matricular A gente já trabalha Semana toda Para chegar aos fins de semana E comprometer Todo fim de semana Que precisa ficar com a família Então é muito mais fácil A gente conciliar Não deixar de estudar Fazendo o ensino à distância Então foi o que me levou A optar por esse ensino De a gente poder conciliar Posso estudar em casa Quando eu entrei Para fazer a minha graduação Eu tinha um filho pequeno Então não estava conseguido conciliar E hoje Meu filho já está grande Já estou bem no meio do curso Consigo conciliar E gosto da forma de estudar à distância Gosto do que é oferecido E para mim é muito flexível Na verdade o foco Para mim é a flexibilidade E eu consegui alcançar Meus objetivos Com relação a uma graduação Que até então não tinha De acordo com a coordenadora O ensino à distância Quase não se difere Do ensino presencial Não há diferença Quando a gente fala De qualidade de ensino A titulação é a mesma A carga horária É também a mesma A diferença que nós temos É em relação ao custo Da mensalidade No presencial O valor chega a ser Três vezes maior Do valor da mensalidade Do ensino à distância Então além da gente Trazer educação para todos A gente também consegue Ofertar um curso Mais acessível Para o bolso do brasileiro Vale a pena Ainda mais nessa crise Que nós estamos passando Quem tem interesse De estudar e não quer parar O ensino é a D Está aqui para esperar Todo mundo O município de São Domingos Do Capim No Nordeste Paraense Vai realizar o festival Surfe na Pororoca Caroline Guimarães Tem mais informações Um final de semana De muita adrenalina Nos dias 9 e 10 de abril Lá em São Domingos Do Capim A expectativa É de que haja Quebra do recorde brasileiro De maior número de pessoas Surfando na mesma Pororoca O evento já reúne Há 18 anos Surfistas da região E também de outras partes Do Brasil De acordo com a Associação Brasileira de Surf Na Pororoca Cerca de 150 surfistas Devem participar Do evento Um número expressivo Para que posteriormente Quem sabe Até o recorde mundial Seja quebrado Lá em São Domingos Do Capim Caroline Guimarães Para o Nazaré Notícias No último final de semana A região de Altamira No sudoeste do Pará Celebrou a posse De seu novo bispo Dom João Muniz Franciscano De 54 anos Após a renúncia De Dom Hervé Krautler Que ao completar 75 anos Tornou-se bispo emérito Dom João Assumiu a prelazia Do Xingu Que tem tradição De uma igreja Comprometida Com os mais pobres A missa de posse Lotou o ginásio Nicias Ribeiro E foi co-celebrada Por 11 bispos Da Amazônia Foi com esse entusiasmo E assédio de carinho Aos dois bispos O emérito e o titular Que a celebração histórica Começou No dia 3 de abril de 2016 Manhã chuvosa de domingo E ginásio Nicias Ribeiro Lotado Cerca de 3 mil pessoas Entre leigos De todas as paróquias Da prelazia Religiosos E autoridades municipais E civis Vieram acolher O novo pastor Seja bem-vindo Dom João Seja bem-vindo Dom João Céu na alma Sonha As glórias De nosso mar Os 29 padres Da prelazia do Xingu Alguns do Maranhão E um do Rio de Janeiro Tomaram seus lugares Diante do altar Em seguida Os 13 bispos Subiram Ao altar da grande festa E Dom Alberto Bispo de Belém Abençoou o lugar Da celebração Com o incenso Dom João Foi anunciado Para tomar seu lugar No meio dos bispos Ele veio lá Do fundo do ginásio Acompanhado De duas irmãs Cunhados E pelo superior Dos franciscanos Em São Luís As letras apostólicas De posse Foram lidas E apresentadas À igreja Dom Alberto Taveira Entregou ao novo bispo A mitra Depois o báculo pastoral E o conduziu Até a cátedra Nós somos testemunhas E testemunhas De comunhão Justamente Por esse irmão nosso Que chega Para cerrar fileiras Conosco Para trabalhar Ao serviço Do povo de Deus Em nossa região É um dia De muita alegria Para a prelazia do Xingu E para todo o povo de Deus Em nosso estado Em nossa região Nós queremos agradecer Muito a Deus Por aquilo que estamos Vivendo juntos E ver esse clima Festivo Bonito Alegre De todo o povo de Deus Reunido Dom João retornou À frente do altar Desta vez Para receber Os 29 sacerdotes Do Xingu Que se dirigiram Até ele Para manifestar Sua obediência A este Que é o quarto Bispo do Xingu E que agora Dirigirá a prelazia Junto do bispo Emérito Dom Erwin Este foi na celebração Um dos momentos Mais importantes Os índios Juruna Estipaia Convidados especiais Da missa Subiram ao altar Para cumprimentar Dom João E receber o pastor missionário Eu estou Para anunciar O evangelho E viver com Este povo Para o qual Deus me chama E fazermos o melhor Que nós podemos fazer Rogo a Deus E a Virgem Santíssima Nossa Senhora De Nazaré Padroeira Da nossa prelazia Que nos abençoe E nos ajude A fazer Um bom ministério Os fiéis vivem O sentimento De entrega De um presente Ao Xingu Para nós É uma graça De Deus Poder ofertar Nosso irmão Para o serviço Do povo de Deus Nesta região O Frei João Durante muitos anos Foi formador Pároco E também Provincial Nosso Dos franciscanos Do Maranhão Do Piauí Um frade Realmente Um coração Muito bom E o sorriso Dele Transmite Muita alegria Então que ele Possa alegrar Sempre mais Deste povo E servir Como um filho De São Francisco Com muita humildade Com muita fraternidade Com a alegria De contar Com o Dom Erwin Também ao lado dele Das lideranças Da prelazia Realmente Nós estamos felizes Como franciscanos De ofertar Nosso irmão Aqui para a região Amazônica E com certeza Será um grande dom Para vocês todos Estou feliz Pela transição Dessa maneira Como estamos fazendo A caminhada Nossa caminhada Vai continuar Nós estamos Em uma situação Delicada Sempre Mas aqui no Xingu Sempre estamos Acostumados A lidar Com desafios E o que importa É encarar esses desafios Com fé em Deus A partir da palavra De Deus E cada um Dando sua vida Por essa causa Ainda nas homenagens Do dia Numa missa De quase três horas Dom Erwin Também ouviu Uma leitura De sua história E depois recebeu Fotos dessa história Que foram trazidas Pelos jovens E por fim Das mãos de uma criança Um buquê De flores naturais A celebração Terminou festiva Com a comunidade Saudando Seus dois Bispos do Xingu Música O Museu Emílio Guilde Inicia hoje A programação Alusiva Ao Dia dos Povos Indígenas Comemorado No dia 19 de abril Com o tema Culturas Indígenas Na Amazônia 150 anos De intercâmbio Com o Museu As atividades Como produção audiovisual E pintura corporal Vão se estender Pelo resto do mês No evento São aguardados Representantes Das etnias Caiapó Aicanã Cambemba E Munduruku E agora vamos falar Sobre plantas medicinais Não é de hoje Que as pessoas falam Sobre as propriedades Medicinais Das plantas Que ajudam A melhorar Dores simples Até problemas Mais complexos Hoje Muitas plantas Já são reconhecidas Como alternativas Para o tratamento De doenças Um conhecimento Cultural passado De geração Em geração E que encontramos Com frequência Por exemplo Nas feiras de Belém As plantas medicinais Ajudam a combater Pequenos problemas E hoje Também são medicamentos Prescritos por especialistas A população A população Sempre recorreu A utilização De plantas medicinais Para contornar Uma série De problemas De saúde Dada a revolução Do conhecimento Científico E a própria Revolução Industrial Essas plantas Desse conhecimento Ficou um tanto Quanto esquecido Dando-se prioridade A medicamentos Sintéticos Esses que nós Encontramos Nas farmácias E que as pessoas Recorrem Para resolver Esses problemas De saúde Mas na verdade As plantas Sempre Têm sido utilizadas O que nós Vimos na atualidade É que elas Retomam O seu papel Importante Como opção Terapêutica Para a população Eu não quero falar População De baixa renda Muito pelo contrário É uma alternativa Terapêutica Em que todos São beneficiados Considerando Que é descrito Na literatura Que esses medicamentos Sintéticos Medicamentos modernos Tem causado Sérios problemas De saúde Para a população Para saber A melhor forma De usar as plantas A Faculdade de Farmácia Da Universidade Federal Do Pará Tem um projeto Que inclui Um site De plantas medicinais Informando os cuidados As funções De cada planta Suas propriedades O portal Ele vem Com o objetivo De informar Tanto a comunidade Em geral Como a comunidade Acadêmica Sobre plantas Medicinais E fitoterápicos No sentido De todas as pessoas Puderem conhecer Mais sobre plantas Medicinais E fitoterápicos E fazerem o uso Correto Porque muitas vezes As pessoas Costumam Usar Fazer uso De chá Sem saber Se aquilo Vai Poder Causar algum risco Poder Fazer interação Com algum medicamento Que ela já faz uso Então o portal Tem esse objetivo De informar A população Para ela fazer O uso Melhor O uso Racional Das plantas Medicinais Dos fitoterápicos Desde 2004 As plantas Medicinais Estão regulamentadas E são utilizadas Com a mesma eficiência De medicamentos Sintéticos Para o tratamento Dos pacientes A fitoterapia Segue como Uma alternativa Quando ela é praticada A margem Ou fora Do escopo Da regulamentação Ou seja Por exemplo Os remédios Do ver o peso Continuam sendo Uma opção Uma alternativa Para tratamento De algumas doenças Que isso não invalida E convive muito bem Com as práticas E os produtos Oficiais Que o governo Brasileiro Está implantando Através das resoluções Da direção Colegiada Da Anvisa Com isso Oficializando Alguns produtos Alguns medicamentos Que são Utilizados No sistema Hoje Uma das grandes Preocupações Dos especialistas É com relação A produção De medicamentos Fitoterápicos O setor produtivo Ainda atua Muito timidamente Na produção De fitoterápicos Existe um documento Que está Já na sua Segunda edição Que é o Formulário Fitoterápico Da farmacopéia Brasileira Nós estamos Elaborando Mais de 200 Monografias De produtos Fitoterápicos Que poderão ser Produzidos Em escala Magistral Ou seja Mediante prescrição Ou escala Oficinal Ou seja Com estoque mínimo Para que Atenda a população Que deseja Ser tratado Com fitoterápicos Se tratar Com fitoterápicos E a gente Também percebe Que a A fitoterapia É uma Uma forma De De ter Uma Uma Um Medo Um meio De tratamento Inclusivo Onde a sociedade Tem participação Então uma preocupação Que nós temos É que os produtos Fitoterápicos Venham a ser Ou venham a ser Produzidos De forma Monopolizada E essas foram As notícias de hoje Para dar sugestões De reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número é 988023444 Se você quiser rever Nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá